O comércio de Curitiba passa a funcionar em horário especial, isso a partir deste domingo. Quem está lá no centro é o repórter Lua Azevedo. Muito bom dia, Lua. Conta pra gente, então o pessoal já pode começar a se programar pra aproveitar e prestigiar o comércio aqui da capital e ainda trabalhar bonitinho, certinho, né? Sem ter que fazer aquela correria, é isso? É isso mesmo, Giovana. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. O comércio paranaense já está se preparando para atender a esse aumento da demanda típico das festas de fim de ano. A partir deste domingo, ou seja, 1º de dezembro, começa o horário natalino, que é a extensão do horário do comércio previsto na convenção coletiva de trabalho. As lojas da Grande Curitiba podem funcionar até às 10 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, elas vão funcionar até às 9 horas da noite. E aos domingos também tem um horário especial, que elas vão funcionar das 10 da manhã até às 7 horas da noite. E, incluindo esse horário especial, vai até a véspera de Natal, ou seja, até o dia 24 de dezembro, para atender a essa demanda. O que também está previsto na convenção coletiva do trabalho é que os funcionários podem fazer até 2 horas extras. E volto com você, Giovana. Tá certo, Lu, e é bom também para poder aproveitar, porque hoje é Black Friday, e tem muita gente procurando também os produtos que estão aí com um bom desconto. Conta para a gente como é que está o movimento aí no calçadão. Então, Giovana, o movimento está bem forte. Eu passei em algumas lojas, porque a gente está preparando um material especial para o jornal Paraná em Pauta da noite, e conversei com alguns consumidores. Muitos estão pesquisando bastante, estão animados, inclusive os lojistas também estão com uma expectativa bem grande para as vendas. E tem dois motivos. Pelo lado dos consumidores, é que, primeiro, a primeira parcela do 13º salário, ela está prevista nas leis trabalhistas para cair no máximo hoje. Então, hoje tem esse dinheiro extra. E o segundo motivo é que os descontos, eles realmente estão atrativos. Então, vários consumidores estão indo atrás, vão de loja em loja, buscando melhores promoções, buscando se está valendo a pena, e também buscando formas de pagamento que facilitem, não tenham muitos juros. Então, a gente percebeu um movimento forte, tanto pelo lado dos consumidores, como pelo lado dos lojistas, que esperam que essas vendas contribuam para um movimento mais forte agora de fim de ano. Cabe falar também que essa expectativa positiva ajuda também no período natalino, que já está chegando agora com a extensão do horário comercial. Volto com você, Giovana. Valeu, Luan, pelas informações. É o pessoal aproveitando, quem sabe, né, quem já se programou, pode adiantar as compras de Natal.